MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estamos aqui novamente no servidor Top GTA International para mais um episódio da nossa série chamada Sobrevivência Insana. Estou aqui no mesmo local onde eu encerrei o último vídeo. Eu ouvi alguns passos um pouquinho antes de começar a gravar, mas eu acho que eram zumbis. Opa! Espero que sejam zumbis mesmo. Porque se não, vão encarar minha K, meu. Minha K e a minha Fúria. Ai, ai. Será que tem um final aqui? A gente não vai conseguir pular essa porra. Puta merda. Pensei que tinha como dar a volta nesse prédiozinho aqui, devastado. Mas não tem como. Até então, a gente deu, vamos dizer, um pouco de sorte para não ter encontrado ninguém. Porque se eu encontrar alguém aqui eu vou ficar frenético. Não sei porquê, mas esse servidor aqui me dá muita tensão. Acho que no caso desses mapos aqui, daquela agonia de, sei lá, algum player te matar e estar escondido em algum desses arbustos, sabe? E tu nem saber de onde é que está vindo o tiro, ou se caso for morto, nem saber de onde é que veio o tiro. Isso é, eu acho, que me deixa com um pouco mais de tensão quando o assunto é top GTA. Ai, ai. Bom, vou por aqui, eu acho mesmo. Vamos ver o que tem pro lado dos cassinos, antes de ir para as bandas dos outros cassinos lá no final de Las Venturas. No último vídeo a gente deu uma geral aqui, em San Fierro, né? E viemos para Las Venturas também. Mas até então a gente encontrou apenas algumas munições para a Lainfield. e uma Lainfield e uma M1114. Só que eu não tinha espaço para pegar ela, então eu acabei não pegando. E eu acho que eu acabei fazendo merda ainda para não ter pego ela. Acho que eu devia ter derrubado até a Lainfield para eu ter pego, porque aquela arma é muito boa. Tira muito dano. Quantos players tem no server agora? 22. Lembrando, né, que eu estou gravando todos os vídeos dessa série aqui no mesmo dia. Porque eu vou viajar. E eu quero deixar para vocês os vídeos aí de MTA DayZ, de GTA V, de GTA San Andreas Mitos e Lendas. para vocês estarem assistindo enquanto eu estiver na praia. Então vai sair vídeos todos os dias, mesmo eu estando fora, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo aí explicando para vocês como é que... como é que vai funcionar aí as postagens dos vídeos enquanto eu estiver lá na praia. Na verdade eu já deve ter feito o vídeo, porque esse daqui é o quarto vídeo que eu estou gravando. Então eu acho que até o segundo vídeo aí de MTA DayZ, vocês já vão estar informados de como é que vai ser minhas férias, tá? E a programação do canal quanto aos vídeos. Bom, vou dar mais uma geralzinha aqui para esse canto. O que eu estou ligado é que por aqui tem bastante comida. Pelo menos esse lugar aqui é para ter comida. E eu estou sem nada agora de comida e de bebida. Então vamos ver o que a gente encontra por esta região. Se já não lutearam tudo, né? Porque esses caras aqui são foda. E parece que não tem nada mesmo aí. Puta que pariu. Se fudemos. Cacete. Tem nada por aqui. Acho que nem gear tem também, né? Esses caras do Top GTA gostam de trollar a gente. De tirar os gears. E deixar bem pouquinha coisa para a gente estar pegando. Bem pouquinhos lugares para a gente estar conseguindo pegar itens. Outro carro ali na frente. E até então, nada. Nenhum movimento ainda de zumbi também. Coisa boa. Estamos bem tranquilos. Vamos ver o que falta nesse carro. Roda e Engine. Bom. Estou com essa mochila aqui desde o começo da série. Não vai ter como pegar Roda e Engine nem a pau. Foda. Outro kit de camuflagem aqui, eu acho, hein? Até que pariu. A gente não precisa disso, cara. Por que tem tanto? E caiu aí uma... Uma... Como é que é que chama? Uma supply. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão, pessoal. Só para alimentar o cara já. Para ele não ficar com fome. Muito em breve. Aqui tem uma 12, ó. Uma Hamilton. Aqui no top GTA, a 12 tira bastante dano. Mas, novamente, não vai ter como pegar. Por falta de espaço. Outra mochila igual a minha. Ah, está tenso esse negócio aí de mochila. Por aqui que o negócio se foge de vez, ó. Tem estacionamento. Essas coisas que o pessoal pode camperar. Negócio fica perigoso. Olha, atrás de uma bebida. Nossa, sem espaço. Não vou dropar. Minha morfina ali para não... Arriscar de... Tomar tiro ainda. Na hora que for tomar. Ou na hora que for eu pegar ela de volta. Então nem vou me arriscar. Vamos subir lá em cima do estacionamento. Ver se... Tem alguma tenda lá bugada. No topo. Se tem algum player camperando. Vamos ver o que a gente encontra. Daí assim a gente já campera também. Ver se não tem ninguém na pirâmide ao lado aqui. E ver se não tem ninguém pela região. Aos redores aí do mapa. Que daí a gente vai tentar matar com essas munições de Lainfield. Não vou até o topo. Ou vou, será? Vou ficar um andar antes do topo. Mas antes vou conferir o topo mesmo. Ver se não tem ninguém no topo. Parece que não tem ninguém ali então. No topo da pirâmide. Ainda bem. Se o servidor brasileiro já ia ter uns três caras ali em cima. Ainda bem que o servidor é russo. Tem gear ali embaixo. Não tem nenhuma movimentação de player. Nem de zumbi. Bem sossegado. Aqui 22 pessoas também, né? É fora de... De se encontrar. Um mapa bem extenso. Vamos prosseguir então. Eu vou ficar olhando porque... Porque sim. Pra garantir que... Que não seja pego de surpresa. Por nenhum lado aqui. Mas é engraçado, né? Pô. Não tem ninguém. Estranho mesmo. O pessoal deve estar aos redores da Supply ali. Que tá na... Na base naval. Na meia nove. Deve estar tudo se matando lá pra... Pegar os itens. Bom, já tô com uma hora e sete minutos. Oito minutos de sobrevivência. Já é um tempo bem bom, ó. Tô em terceiro lugar no ranking. Quanto a sobrevivência. E tem um cara ali, ó. Super low. Que é brasileiro também. E tá há quatro horas vivo, meu. Bah, esse cara aí. Devia fazer uma série de sobrevivência insana pro canal dele também. Falando nisso, eu vi, tipo... Uns dois ou três canais que também tá fazendo... Uma série com o mesmo nome que a minha, tá ligado? Sobrevivência insana. Deve ser inscrito no canal. Acho legal, tá ligado? Ter pessoas assim que... Que gostam do meu trabalho aqui no YouTube. E que se inspiram em mim pra fazer os vídeos e... E ver isso é bem foda. Só que quanto ao nome da série, dá pra ter um pouquinho mais de criatividade, né, pô. Dá pra botar lá, sei lá, sobrevivência intensa. Alguma outra palavra. Não precisa ser logo a minha, né. Igual que eu pus. Mas... Mas tudo bem, né. Não tem problema. O que importa é que essas pessoas assistem... Né. O canal. Gostam do canal. E se inspiram no canal também pra... Tá fazendo os vídeos. Vamos ver até então. Nenhum movimento. Nem de zumbi. Nem de player. O negócio tá limpo, hein. Nunca vi... Las Venturas tão quieta. Então já vamos nos locomover pra... Los Santos. Para num próximo vídeo a gente... Lutear lá a região de LS. Ver se a gente encontra algo interessante. Porque aqui a gente só encontrou prédio. Quebrado. Alguns zumbis. Nos vídeos anteriores. E medicamentos lá no hospital que a gente teve que pegar. Pra quem não assistiu os últimos episódios, tá. É só clicar aí no botão... Tem um botãozinho. Um íconezinho. No canto superior direito da tela. Ó aqui em cima. Onde tá meu cursor agora. Cliquem ali. Que vai aparecer todos os episódios. Todos os cinco últimos episódios da série, tá. Sobrevivência insana. Em todos os vídeos que vocês forem e clicarem ali. Vai aparecer os cinco últimos vídeos. Cinco últimos episódios. Da série do vídeo que vocês estiverem assistindo, tá. Esse novo recurso que o YouTube adicionou. Para nós youtubers. E que foi muito... Muito bom. Muito bem-vindo por todos nós. Bom pessoal, então. Eu acho que vou encerrando o vídeo por aqui também, tá. Pra não deixar o vídeo mais extenso. Num próximo vídeo a gente vai estar indo pra... Pra Los Santos. Perdão. Confundi. Vamos estar indo então pra Los Santos. Ver se a gente consegue... Encontrar alguém lá. Ou... Algum gearzinho. Só deixa eu conferir se não tem uma saída por aqui, ó. Porque eu acho que não tem mesmo. Tá bloqueado. É, tá bloqueado. Então o negócio vai ter que sair... Sair por aqui, ó. Pela água, eu acho. Aí vamos ter que ir... No hospital lá de Los Santos. Pra tá pegando... Hitpack, eu acho, hein. Ou não. Tem uma ponte aqui do lado. Então vamos pra essa ponte aqui. Vamos encerrar o vídeo então atravessando... Essa pontezinha. Deixe então... Os seus likes e favoritos pra... Me motivar aí... A continuar a fazer vídeos de MTAD e Easy pra vocês. Cliquem no botão ali embaixo pra se inscrever no canal. No subscribe. Vale muito a pena tá se inscrevendo no canal aí. Desta forma vocês não perdem... Nenhuma novidade, hein. Nenhuma série nova. Nenhum vídeo de MTAD e Easy. Ou de qualquer outro... Episódio, né. Vídeo que eu faço de outra série. E uma outra forma também de estar obtendo todos os vídeos... Tá? Tá baixando aí o extensor pra Mozilla Firefox e pra Google Chrome. Ele avisa vocês assim quando eu posto um vídeo novo. Vocês não precisam então estar 24 horas no YouTube pra receber meus vídeos. estando com o navegador aberto, no Facebook, no Google, no Xvideos, no... Em qualquer site de pornô aí também. Vocês vão estar recebendo meu vídeo, tá? Então é isso daí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E fui. E aí